Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer 5 animes pra você poder conferir na Netflix, na vermelhinha lá, os melhores animes pra você poder assistir na sua casa. E vim trazer essas indicações pra vocês. Já aviso de que esse vídeo não tem spoilers, só vou falar um pouco dos animes. E pedi pra você se inscrever no Maratonando pra não perder vídeo como esse, beleza? Dito isso tudo, vamos pro vídeo? O primeiro anime que eu trago aqui pra vocês é Mob Psycho 100, um anime que chegou na Netflix. E eu já tinha assistido na Crunchyroll, que vale super a pena, onde a gente acompanha a história do Shigeo Kageyama, que a gente chama ele de Mob, na série. Que é um garoto que tem poderes paranormais, ao mesmo tempo que ele tá crescendo ali, desenvolvendo socialmente, desenvolvendo emocionalmente. E a gente vai acompanhando a jornada dele, ao mesmo tempo que ele trabalha com o Rengen, que é um falastrão que finge ser paranormal. E a gente acompanha a Mob ali com uns traços muito bonitos. De início você pode achar feio e tal, mas depois que você entende a proposta da arte, a fluidez. Bom, é um anime que se destaca bastante na animação. Eu tô fazendo aqui em resumo no canal, então pode acompanhar sem medo, que depois você pode acompanhar o vídeo. E dá uma conferida na Netflix, é um anime que tem três temporadas e vale super a pena assistir. Foi você mesmo que pediu e eu trouxe à tona. Estas são as minhas emoções. Você é um monstro, é? Acontece isso quando ela se manifesta. Mesmo assim, vai o laser! Em seguida, eu vim recomendar aqui pra vocês um dos meus animes favoritos. Eu tenho até um quadro aqui, que é Jujutsu Kaisen. Essa obra-prima criada por Gege Kutami. Onde a gente acompanha o mundo dos feiticeiros Jujutsus. E nele a gente acompanha o menino em específico, Yuji Tadori, que acaba engolindo o dedo de Sukuna. E com isso, ele acaba trazendo de volta a vida do rei das maldições, o feiticeiro Jujutsu extremamente forte. Ao mesmo tempo que ele conhece esse mundo Jujutsu aí, que é o mesmo mundo que o nosso, mas com pessoas que podem usar a energia maldiçoada, né? Pra fazer os encantamentos, ou seja, ter poderzinho, ter magia. O Jujutsu tá indo pra sua terceira temporada, é um dos mangás mais populares do mundo atualmente. Um dos animes mais hypados do momento. Tem na Crunchyroll, tem na Netflix, que nem eu tô indicando aqui pra vocês. Tem um filme que é Jujutsu Kaisen Zero, que tem resumo aqui no canal, assim como a primeira temporada. Então dá uma conferida, tem personagens carismáticos ali, uma narrativa envolvente e chocante. E uma trilha sonora fenomenal, principalmente na segunda temporada. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Então dá uma conferida do Jujutsu Kaisen na Netflix. E em seguida venho recomendando aqui pra vocês outro anime hypadíssimo. Muita gente que acompanha animes já tá ligada, mas pra galera que ainda tá começando e talvez esteja curioso, é Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Um anime sensacional, onde a gente vê ali a história do Tanjiro Kamado, um menino que morava no interior do Japão e teve a sua família inteira. assassinada por um Oni, um demônio. Que é a cara do Michael Jackson nesse anime, sim galera. Você vai ver um anime que o Michael Jackson é o vilão, basicamente. E nós acompanhamos toda a jornada do Tanjiro pra se tornar um espadachim e poder vingar a sua família e matar o Muzan, que é esse Oni malvado aí, que é basicamente o Capito. É um saco matar esse bicho. E a gente acompanha em quatro temporadas essa jornada fantástica e uma animação de peso ali. E principalmente, na minha opinião, a segunda temporada, os caras amassaram. Tem um filme também que depois foi adaptado pra uma temporada, então na Netflix posso estar um pouco confusa, mas é o arco do trem. Enfim, Demon Slayer é um anime sensacional. Tem uns personagens irritantes e eu já digo logo, Zenitsu é um saco, é um personagem que fica gritando, não gosto disso no anime. Mas o resto dos personagens são legais, tem lutas muito bacanas, uma animação de peso, uma trilha sonora envolvente. Então dá uma conferida de Mouselayer na Netflix. Em seguida, eu venho recomendando pra vocês Villain Saga. Esse é um anime que eu já tô pra falar aqui no canal há um tempo, tem na Netflix aí, é sempre super comentado, aonde a gente vê uma proposta totalmente diferente de tudo que eu apresentei até agora. Não tem poderzinho mágico, não tem rei demônio, não tem jutsu, não tem nada. É o seguinte, vikings, galera. Aqui a gente acompanha a história do Thorfinner, que quer viver fora da Islândia, conhecer o mundo, só que tem coisas ali que tão rolando, tem problemas, ele não sabe do passado dele, o mundo também é um lugar perigoso. Esse é um anime sensacional, galera. Vai cada minuto do seu tempo. Tem ali toda uma cultura que eles apresentam pra gente dos lados vikings, tem uma animação bacana ali, combates intensos, frases memoráveis. Cara, você não tem inimigo. Esse é maravilhoso. Vinland Saga. Atualmente tem duas temporadas lá na Netflix, então corre pra assistir que com certeza você vai curtir. A senda. Um sinal? O que está fazendo? Me diga! Que tipo de sinal é esse? É isso que significa entrar em guerra comigo. Mércia foi reduzida a cinzas. E por fim, eu venho recomendando aqui pra vocês Hell's Paradise. Esse é um anime sensacional que eu recomendei num vídeo anterior. Só que tava na Crunchyroll, então pra você que não tem Crunchyroll e tem Netflix, esse é um anime onde a gente acompanha o Gabimaru, o vazio, que é um ninja ali que... O cara é duro na queda. É difícil você derrotar ele. E ele foi capturado ali, tá sentenciado de morte. Mas ninguém consegue matar ele, porque a pele dele é muito dura, por exemplo. Ele tem as técnicas ninjas lá. Até o momento em que o Imperador Shogun lá do Japão manda a galera pra uma ilha que todo mundo que ele mandou voltou morto. Por quê? O que ele quer nessa ilha? Ele quer o elixir da vida eterna. E por isso ele juntou os criminosos do lado do Japão, que são temíveis, e mandou pra ele. Então se morrer, não vai fazer falta pra ninguém, não é mesmo? E aí vai todo mundo pra essa ilha, e lá eles encontram monstros bizarríssimos. É um anime que tem cada coisa que com certeza vai te chocar, que você vai falar, eita ferro, o que tá acontecendo aqui? Mas ele tem combates excepcionais, uma trilha sonora maravilhosa, tem ali o estúdio MAP envolvido, então você já tem um padrão de qualidade maravilhoso, que é o mesmo estúdio de Jujutsu Kaisen. Então se você acompanha as indicações do Maratonando e assistiu o Jujutsu, com certeza vai curtir os Paradares também. E no momento ele tem só uma temporada, então é o momento perfeito pra você começar a assistir o anime e acompanhar com todo mundo. Você me disse que queria ver um ninjutsu. Então me diga se isso aqui já é o suficiente. Me impor a dor de foto. E bom, galera, esse foi o vídeo indicando 5 animes pra vocês conferirem na Netflix nesse ano de 2024. Deixem aí nos comentários se você já assistiu algum deles e a sua indicação pro próximo amiguinho aí que tá assistindo o vídeo, beleza? E também se inscreve no Maratonando pra não perder esse tipo de conteúdo, isso ajuda demais o trabalho aqui no canal, galera, mesmo, de verdade. Então deixa esse apoio aí que é de graça, beleza? Diz isso tudo, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.